Bom, Bado Índio hoje está recebendo a vencedora em primeiro lugar do festival de poesia da segunda semana cultural Samuel Barreto, Luísa Cantanhede, lá da terra de Chico Mirim, lá da terra do meu amigo da fé, está aqui ó, Luísa Cantanhede, Luísa bom dia, é um prazer te conhecer em um dia especial na sua vida, você está aqui em Pedreiras, mas é uma vencedora, venceu o festival de poesia da segunda semana Samuel Barreto. Bom dia, e para mim isso teve uma simbologia enorme, porque Samuel é um amigo querido, Samuel é um incentivador da cultura, e isso me deixa muito feliz, Luísa, é, estar aqui nesta terra que respira a cultura e ainda levar este troféu Samuca para casa, para mim é uma honra enorme, porque a gente concorreu com muitas pessoas, muitos poetas de qualidade, né, de extrema grandeza, e eu fico muito honrado em ter levado este troféu para casa, este prêmio, que muito significa para mim. Luísa, vamos recitar este poema aí, Luísa. Vamos, este poema eu fiz em homenagem ao grande artista Joel do Mara, que é que assina o meu próximo livro, Plantação de Horizontes, né, então o título do poema é Abaporu, A fome que come gente, nos olhos do abaporu, o sol no epiderme, o suor afogando a pele. Antes da terra, outros dias nascerão para o cansaço, um homem plantado na terra, unhas encravadas no contorno do tempo, um homem pintando o sertão, seca, estrume, tibão, mão de pilar, mandacarum, cansação, terra batida, barro vermelho, água saluda, tudo é tela que nos atropela. Beleza. Galera, vamos bater palmas aí para Luísa. Olha, eu estou aqui com o Evilásio, Luísa, agora você senta lá e o Evilásio vem para cá. O Evilásio, ele é sobrinho da Luísa, não parece, mas é, ó, viu? A Luísa parece uma menina, ele já tem um sobrinho barbado. Evilásio, meu filho, é um prazer te conhecer, seja bem-vindo a essa cidade que respira cultura, que respira poesia. Aqui o maior prazer que nós temos nessa cidade é de receber bem e que as pessoas levem boa impressão de nós. Queria dizer que é um prazer imenso estar nessa terra que, para nós, emana poesia, emana cultura. Eu já estive aqui, mas representando o segmento do Heavy Metal do Underground, tocando aqui no evento chamado John Wallen. E estar aqui entre os vencedores do concurso de poesia, com o terceiro lugar, é algo extraordinário, né? Porque foram vários e vários autores, contextos com atualidade literária muito boa, acima da média. E nós estamos, entre esses vencedores, representando a cidade de Santinês, que é uma cidade também que tem uma representatividade cultural no Vale do Pindaré muito forte. Então vamos recitar o poema, né? Pétalas de pedra É necessário renascer nesta coivara de agonias Ser semente selvagem Rasgar aridez do solo Mesmo com a carne lambida por mil sóis Fazer das unhas garras Arranhar o fundo da terra É preciso remendar as arranhaduras do tempo Assobiar preces aos pássaros Antes do último voo Semear as asas esvaídas no verão Ver o renascimento das coisas Neste caminho de cinzas Nos lábios ressecados aparecem pétalas defloradas Flor de carne que pulsa a palavra dura feito pedra Linguagem de lâmina amolada na dureza da garganta Dentes afiados retalham o silêncio farpado Olhos recolhem ausências deixadas pela estiagem Mãos acolhem as feridas que germinam nos calos É isso aí gente A poesia vive A poesia sobrevive Viva Pedreira Viva Samuel Barreto